Os trabalheiros, a dama, fechou? Toda vez que for conduzir duas damas, é sempre a mão direita para as damas. Tanto faz a dama que está do lado direito, quanto a dama que está do lado esquerdo. Fechou, cavaleiros? O senhor utiliza as duas. A dama é sempre a mão mais... Por quê? Ela está mais acostumada a ser conduzida com a direita. Fechou? Quando é passo solto, ok? Eu duvido. Então vamos começar pela base, tudo bem? Duas bases e vamos parar a mão em cima, beleza? Eu duvido. Fechou? Sete. Base saída sempre para o lado de... Sete. Sete. Oito e base. Um, dois, três, junto. Foi. Um, dois, três, parou. Parou aqui, fechou? Mais uma vez para falar que não foi sorte, hein? Isso. Sete e meio. De novo, hein? Saída para o lado esse. Deu certo, não. Deu certo, não. Sete. Oito e base. Um, dois, três, junta. Um, dois. Mais um, dois, três, parou. Isso. Paguei e toca em cima, ok? Toca em cima a minha daminha. As duas estão com o toque em cima, então vai girar as duas. Sete, oito. O que foi? Um, tá lá, de volta. Tiro aqui, ó. Falta o giro. Isso. Um, dois, três, e quatro. Fechou? Esquece meu pé. E vem na base. Por enquanto, parou aqui. Fechou? Mais uma vez direto para falar que não foi sorte. Aí, trocou, ok? Sete, oito. Base. Um, dois, três.